E fala galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Música Maurício, espero que sim! Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo super legal Que hoje eu estou aqui para mostrar os meus cabelos Nova Kim Live Gente, eu sei que eu já fiz o vídeo Meu guarda-roupa atualizado Nova Kim Só que quando eu fiz naquilo, gente Eu tinha alguns cabelos Mas agora, gente, eu tenho muito mais cabelos comprados E alguns que eu ganhei da minha amiga Sarah Porque ela comprou vacões, tá? Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal E ative o sininho das notificações para ficar por dentro, gente E a gente está já com quase 900 inscritos Falta mais 11 inscritos Para a gente chegar a 900 e depois a 1000 Tá, gente? E, gente, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários Desafios de jogos para eu estar jogando, tá? E também vai lá no vídeo do sorteio Deixa o like para bater logo 200 likes Para a gente fazer o sorteio da asa, beleza? Beleza? Se inscreva no canal. 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 E ative o sininho das notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.